Laboratório de Criatividade Meu Deus, que bagunça! Onde eu vou guardar tudo isso? Guarde no seu porta-trecos! Olha como fica tudo arrumadinho dentro desse porta-trecos que eu vou ensinar você a fazer. Vamos lá então? É feito de material reciclável. Você vai precisar de uma caixinha de leite ou de suco, tá? E você vai cortar essa caixinha. Ela era diferente assim. Eu cortei e vou ficar com a parte de baixo. Agora a gente vai encapar essa caixinha. E como é que a gente encapa? Vamos passar cola e vamos colar um pedacinho de papel amarelo pra forrar a parte de baixo, tá? Então agora eu vou fazer um cortezinho aqui, aqui, e vamos lá passar cola. Passo cola aqui e trago essa parte pra cima. Faço a mesma coisa do outro lado. Aqui eu tô fazendo bem rapidinho, mas nesse caso você cola com calma, tá bom? Agora eu vou passar cola aqui e vou trazer assim, ó. Pra ficar bem certinho, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar cola aqui. Agora a gente vai encapar todinho esse... Essa caixinha, tá? Então vamos começar aqui, fazer uma dobra aqui. E vamos passar cola e encapar todinho a volta dele assim. Tá? Vamos lá. Ó, eu já colei todas as partes por fora e agora eu tô colando o papel que sobrou aqui em cima. A gente passa cola e a gente joga lá pra dentro. Pronto, já está encapado a base do nosso porta-trecos. Agora a gente vai fazer o rostinho, tá? Eu vou fazer aqui um urso. É, pra ficar diferente. Já tem um gato e eu vou fazer um urso. Como que a gente vai fazer? Então você vai precisar de um pedacinho de papel marrom. E você vai cortar as duas orelhas do urso. Já ensinei pra você, né? Que quando a gente quer que duas coisas saiam do mesmo tamanho, a gente corta ela dobrada. Vou pegar essa cola aqui pra fazer como molde da orelha do meu urso. Então vou pôr aqui e vou passar em volta assim. Isso. Agora eu vou recortar. Vou fazer isso daqui duas vezes. Por quê? Porque eu preciso que essa orelha fique bem durinha, tá? Se você tiver um papel durinho aí, não precisa fazer isso daqui. Mas como esse papel aqui é muito mole, então a gente tá fazendo isso, tá? Já coloquei a primeira, eu vou colar a segunda. Muito bem! O urso, na orelha do urso, tem uma parte interna, né? Então a gente vai fazer ela de amarelo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. É como se fosse uma pétala de flor. Daí eu fiz essa pétala, agora eu vou fazer um cortezinho assim, ó. E a gente já pode colar aqui nessa parte que já está pronta. Olha, ficou muita cola. Fez meleca. Mas a gente dá um jeito. Vou passar aqui na outra orelha do urso. Esse aqui é um modelo de orelha de urso. Você pode fazer do jeito que você achar legal ali, a sua orelha. Tá? Mas se quiser fazer que nem a minha, pode fazer. Faz tipo uma pétala. Olha, que legal. E agora a gente vai colar essas orelhas aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos colar. Vamos colar aqui, ó. Colocando ela pra dentro. E daí a gente deixa secar. Aqui eu não vou poder esperar, mas aí você espera em casa, tá? Já fizemos as duas orelhas do nosso urso. E agora nós vamos fazer o focinho. Como que a gente vai fazer esse focinho? A gente vai fazer marrom também. Vou pegar um pedacinho de papel marrom. Assim. Vou dobrar no meio. E vou cortar uma meia lua, tá? Assim, ó. Assim. Quando a gente abrir essa meia lua, olha o que vai estar. O focinho do nosso urso. Vamos colar. Vamos colar. Aqui. E agora a gente vai desenhar o olho do urso. Você pode desenhar com o lápis primeiro, depois você passa a canetinha. Eu vou desenhar com canetinha direto, tá bom? Deixa eu colocar a sacola aqui pra não ficar bagunça. É, a gente tá fazendo esse porta-treco pra não ficar bagunça. Sabe por quê? Se a gente deixa tudo bagunçado, tudo jogado, quando a gente tem que fazer lição, a gente não acha nada, dá um desânimo. desânimo, não é verdade? É, eu sei como é que é. Por isso que a gente precisa deixar tudo organizado. Quando as coisas estão organizadas, a gente tem mais ânimo. E quando você vir estudar e você ver esse ursinho fofinho ou esse gatinho fofinho te esperando, daí que você vai ter mais animo ainda. Eu vou pintar todo o olhinho aqui, tá? Você vai ver como vai ficar bem legal. Fiz duas bolinhas aqui. que eu não vou pintar. Já pintei os dois olhinhos e agora nós vamos fazer o focinho do nosso urso. A gente vai fazer um nariz bem bonitinho pra ele, assim, ó. Como se fosse um feijãozinho. Vamos pintar. E agora a gente traz um risquinho aqui e vamos fazer um sorrisão. É, porque é um urso feliz. Feliz porque ele vai ficar aí na sua casa junto com você. Podemos fazer umas pintinhas aqui porque o urso tem pintinha aqui. e se quiser, você pode fazer uns três bigodes. E... Tcharam! Tá pronto o nosso urso! Se você quiser, você pode fazer uma bochechinha aqui nele, tá? Vamos fazer bochechas vermelhas no nosso urso. Vamos fazer uma desse lado. E uma desse lado aqui. E... Tcharam! E está pronto mais um porta-trefo pra você organizar tudo aí no seu cantinho de estudo. E quando você for estudar, você vai ter tudo organizado. Dá pra fazer gatinho e dá pra fazer ursinho. e dá pra fazer ursinho.